Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever Ativa o sininho pra você receber as notificações quando tiver vídeo novo Deixa o gostei né galera, porque é grátis Vocês ajudam bastante com isso E no Fazendo Arte de hoje galera, eu vou mostrar pra vocês como é que troca o reparo dos bicos Beleza? Então acompanha o vídeo até o final Roda a vinheta Então o que que acontece aqui galera? Esses dias eu fui ligar o carro e eu senti o cheiro de gasolina E eu achei até que fosse lá no porta-malas Porém eu dei uma olhada lá e tava tudo normal Aí quando eu vim aqui na frente do carro Eu reparei que esse bico aqui, ele tava parecendo uma cachoeira galera Ele tava escorrendo a gasolina toda e ficando acumulado aqui no coletor E eu vou desmontar tudo Vou desmontar tudo pra poder mexer E por que que eu tenho que desmontar tudo galera? Porque o meu motor, ele é erguido É? Então essa parte do coletor ficou muito encostada aqui Então eu vou ter que desmontar toda essa parte Só pra mim poder conseguir tirar a flauta ali Pra trocar os reparos do bico Beleza? Então agora vamos partir pra parte bruta da coisa Vamos desmontar tudo Vamos desmontar tudo Vamos desmontar tudo Jack it up Eu vou desmontar tudo Eu vou desmontar tudo Se inscreva no canal Pronto galera, devidamente retirado Eu achei que eu ia ter que tirar o coletor Mas não foi preciso Olha como é que ficou aqui Devido a gasolina que vazou Adeus pintura do meu coletor Então Mais pra frente eu vou desmontar novamente Que eu vou fazer uma pintura eletrostática aqui Pra não ter esse tipo de problema Então aqui tá Vou retirar os bicos aqui Os bicos eles tem esse Oring aqui em cima E essa capinha aqui Essa borrachinha que o pessoal chama de camisinha Acho, não sei como é que o pessoal chama isso aqui Aparentemente tá novo Porque realmente eu troquei no ano passado Quando eu fiz o motor do carro Porém os orings aqui de cima Eles já estão todos molengas Eles perderam a pressão Então eu percebo que tem uma certa folga aqui Entendeu? Eles não entram com muita pressão aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá comprar os orings Provavelmente eu já troque Essas borrachinhas Que vão aqui do bico Certo? E também eu vou levar os bicos Vou ver se eu levo numa oficina Pro cara passar na máquina pra mim Pra ver se não tem nenhum travado E pra ver se eles estão todos iguais E aproveito e faço a limpeza deles Beleza? Então daqui a pouco eu vou Voltei lá Da oficina E eu descobri galera Que infelizmente Esse bico aqui ó Eu fiz a limpeza deles Tudo bonitinho Só que na hora de fazer o teste de vazão galera Eu descobri que esse bico Ele tá rachado aqui ó Então ele começa a vazar a gasolina por aqui Então não tem jeito galera Eu voltei a comprar outro bico E eu vou finalizar esse vídeo Essa vai ser a parte 1 E na parte 2 Eu faço assim que eu comprar os bicos Aí eu mostro pra vocês a montagem de volta E os testes tudo bonitinho Então galera Eu vou deixar uma observação aqui É sempre bom testar tudo Antes de sair comprando peça Beleza? Que aí assim você não gasta dinheiro à toa Tranquilo? Então eu vou ficando por aqui galera Se inscreva aí no canal se você não for inscrito Deixa o gostei Ativa o sininho E tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aquele abraço Beijo Fui I got bribes in Atlanta Ju-ju-ju-do-lí in the family Credit cards in the scammers Heating no leaks in the family Legacies, fandom Wait and see, look like a panda Go on out like a Montana Honey killers on the hammers Epatrick prova Jornal神